Consciente que a internacionalização e a promoção externa são o principal caminho para o crescimento, diversificação de mercados e criação de novas oportunidades, a EEP promove o projeto BAU, Business on the Way. A estratégia passa pela implementação de um conjunto de ações de promoção internacional, quer de prospeção, quer de presença em mercados externos e da auscultação do território nacional, com vista à capacitação das PME para a internacionalização. Paralelamente, o projeto desenvolve uma série de ações comuns que reforçam a pertinência e o apoio às empresas na avaliação e reconhecimento de mercados externos e na identificação de oportunidades. Ferramentas da indústria 4.0 são colocadas ao serviço das PME, ao mesmo tempo que se promove a partilha de conhecimentos e ações de benchmarking e networking. O BAU levou já mais de 300 PMEs a 52 geografias diferentes, cumprindo um calendário que dá resposta às necessidades identificadas durante os processos de internacionalização, consolidando mercados de exportação e apoiando processos de implementação em novos mercados. Mais que nunca, o caminho é a internacionalização. É isso que acreditamos aqui na AEP e é para isso que trabalhamos todos os dias. O projeto Business on the Way materializa este que acreditamos ser o principal designio de crescimento sustentável das PME portuguesas. O projeto Business on the Way materializa este que é o atualismo e o localização de crescimento sustentável. Achei se interactivamente novas com o localização, ação do projeto do projeto, ação do projeto, ação do projeto, ação do projeto e ação do projeto de crescimento. Obrigado.